Oi, oi galera do YouTube! Eu já tenho o vloguinho dessa cidade e agora queria contar mais. Eu apaixonei nesse lugar, Ponta do Sol. Que lugar magnífico mesmo! Eu fiquei encantada, apaixonada. Muito lindo, imagens incríveis, arquitetura, tudo muito limpo e muito lindo. Essa calçada faz lembrar Portugal um pouco, mas arquitetura, espírito, é incrível. Tudo é tão colorido, tão incrível. É o mesmo Cabo Verde, que a gente gosta. Eu fui conhecer o restaurante do meu amigo O Sabor, que ele me convidou. Ele falou muito nesse lugar e eu queria conhecer, claro. E olha, fiquei muito mais do que eu esperava. O mesmo prédio é muito lindo. E a comida, é incrível. É incrível, gente muito, muito boa. E os preços, eu gostei mais da pizza, o sabor. Que é incrível. E muito mais barato do que em Medelo. Lugar lindo. Mesmo essa rua, prédio verde, muito lindo. E essa toda rua, toda cidade, que eu até queria viver lá. Minha mãe também gostou muito. Natureza. Lá é incrível. Vistas, mar, rochas, arquitetura e mesmo espírito. Mesmo espírito da cidade. Eu até queria ficar para viver. Mas só que um pouquinho caro. Porque é cidade, cidadinha, bastante top. Bem arrumada. Bem incrível. Vale a conhecer. Tem muita pesca. Dá para comprar peixinho fresco. Serra. Atum. Dizem que dá para comprar polvo. Esses barcos, bot colorido. Dá para tirar muitas fotos. Eu gostei desse lugar. Eu não sei o que dizer mais. Isso é um vídeo muito de cumprimentos. Porque é incrível. Incrível você que deve conhecer. Ponta do Sol, na ilha de Santo Antão. Um dos melhores lugares que eu não sabia antes que existe. Eu sabia o seu nome. Mas que tanto legal. Isso é como um dos exemplos. Uma das coisas lindas. Atrações. Que eu gostei. Que sempre fica no meu coração. É incrível.